Aê pessoal, beleza? Estou aqui em Patrocínio Paulista São Paulo Olha que bonito pessoal, olha o dia amanhecendo, agora é 6 e 15 da manhã Eu vim aqui no Patrocínio Paulista e hoje eu senti de estar gravando esse vídeo Tomei um café ali numa padaria né? Pra não perder a oportunidade e a gente grava esse vídeo aí pra vocês Pra quem não sabe, Patrocínio Paulista é considerada aí uma das cidades mais silenciosas do Brasil Você sabia disso? Eu fiquei sabendo desse dado aí por uma propaganda comercial de um salgadinho Isso mesmo pessoal A praça aqui central foi recentemente reformada né? Da outra vez que eu gravei aqui tava cheio de tapume Agora ela tá toda iluminada, tá até bonita né pessoal Deixa eu ver se eu consigo Dar uma volta aqui com vocês Acho que aqui não é contramão não né? Olha os correios aí Os correios na cidade pequena mais ou menos tá assim né? Aqui é paralelipípedo Deixa eu ver se eu paro aqui Vou virar e vocês vão ver Não vou tirar o celular do suporte não pessoal Porque eu fiz uma adaptação aqui Vai ficar ruim Mas vamos lá Vou virar aqui a praça Vamos ver se dá pra vocês verem aí Quem puder curtir o vídeo aí agradeço Quem puder comentar da onde é Dá um abraço aí a todos grandemente Que Deus abençoe cada um de vocês Que estão assistindo Hoje é sábado Olha lá pessoal a praça né? Isso aqui é Patrocínio Paulista Tá pessoal mostrando o interior de São Paulo E Patrocínio Paulista é uma cidade bem rica em história Tá pessoal? Se vocês tiverem interesse Dá uma pesquisada aí Sério mesmo é bem rica em história É uma cidade que tem bastante história Aquela Não sei se vai dar pra ver aí no vídeo pessoal Tem uma fumaça ali na frente né? Ali é a Jussara Laticínio Jussara Fica aqui em Patrocínio Paulista Se você já consumiu aí algum produto da Jussara Fica aqui pessoal Em Patrocínio Paulista Funciona 24 horas Pessoal Laticínio ali Muita gente trabalhando Inclusive Até pra fins de curiosidade O pessoal pergunta muito de emprego E tudo Eu nunca vi isso tá pessoal? Eu nunca vi um carro de som anunciando vagas de emprego lá no bairro Que eu moro lá em Franca né? Que fica de fácil acesso pra cá Passa a van da Jussara direto lá Eles trazem o pessoal né? Tem transporte próprio Anunciando vaga de emprego aqui pro laticínio Aqui de Patrocínio Paulista Eu achei bem interessante Até não comentei isso em nenhum vídeo né? E tô comentando agora com vocês Olha aí Patrocínio Paulista pra vocês É bem tranquilo agora tá? Não dá pra gente tirar a base de cidade mais silenciosa agora Porque agora eu acredito aí Que qualquer cidade desse porte Vai ser silencioso mesmo né? Porque é bem cedo De sábado né? Se eu não tivesse vindo aqui E é claro Não tivesse nenhum compromisso Eu tava dormindo Entendeu? Então a maioria das pessoas tá dormindo Ainda mais esse clima né? Que tá meio frio Então não dá pra gente tirar muita base né? É isso aí pessoal Patrocínio Paulista pra vocês Essas proximidades aqui de Franca Deus me deu o privilégio A oportunidade De tá conhecendo essas cidades né? Então não é coisa nova pra mim Eu já frequentava essas cidades antes aqui Aqui eu já tô pegando o acesso pra rodovia tá? A gente vê que já começa a querer clarear né? Tá meio escuro ainda Não sei se vocês vão ter essa percepção aí no vídeo Tá? Ó a Jussara pessoal Tá aqui no lado direito do vídeo Ok ó Direito Começou aqui agora Ó o estacionamento deles A fábrica aí Ó tudo Jussara Aqui pessoal Tudo Jussara Ó a Laticínia Jussara Lado esquerdo aqui Tem uma subestação Olha ali a fumaça saindo ali pessoal Acho que isso aí dá pra vocês verem aí né? Bem tranquilo Tem um caminhão aqui Eu vou Ficar atrás dele Até porque não se pode ultrapassar aqui O caminhão tá dando um espaço pra mim Eu vou passar né? Dá uma buzinada pra ele Agradecer Graças a Deus né pessoal? Graças a Deus O vídeo parece que parece né? Pelo que eu tô vendo aqui Parece que ele tá ficando até Até é bom né? Não tá tremendo tanto Acho que eu A gambiarra que eu fiz aqui Deu certo Patrocínio paulista pessoal Aqui também Aqui também Tirando a Jussara né? Tem a parte Tem muita parte da agricultura Motivo de café Até na entrada da cidade ali Tem um monumento né? De um De um homem Peneirando Peneirando ali café Acredito que seja café E eu peguei um Uber Pra vir aqui esses dias Aí você fala esses dias Porque foi recentemente tá pessoal? Foi coisa assim de um mês E ele tava me explicando Que aquele Aquela Aquela pessoa do monumento Tá viva até hoje E é o ex-sogro dele É o ex-sogro dele Então aí a gente vai aprendendo Um pouquinho das coisas né? Esse pontilhão pessoal Até pouco tempo Não tinha esse pontilhão aqui Atravessando a rodovia Devido vários acidentes Fizeram esse pontilhão aqui Pra tá atravessando a rodovia A gente não tem que atravessar Não tem que atravessar Pela rodovia mesmo né? A gente fazer esse trajeto por cima É uma obra que demorou muito Eu sei porque eu acompanhei Que nessa época Que tava fazendo essa construção aqui Eu estava aqui pela região né? E vi né? E vi né? Essa obra sendo concretizada Concretizada não Vi ela sendo feita Concretizada eu não vi Eu fui ver depois De pronta Como eu disse pra vocês anteriormente Deus me deu o privilégio De conhecer essa região Porque é um privilégio mesmo É uma região muito bonita Patrocínio Paulista Tirapuã Mais pra frente ali Cássia Capitinga São Sebastião No Paraíso Eu estive nessa cidade Passos Mais pra frente ainda Eu não estive em Itaú de Minas Em Itaú de Minas Eu não estive Mas estive aí Nessas cidades Praticamente nessa região toda Que eu Eu tenho Posso falar pra vocês Que eu tenho É o privilégio De ter conhecido Muito bom mesmo Pessoal A gente faz um trajetinho Aí já gravei Umas duas ou três vezes Pra vocês Esse trajeto aqui De Patrocínio Paulista Até Franca Que é um trajeto Aí do 13 quilômetros Pessoal Esse trajeto aqui Tá 13 quilômetros É A gente faz Uma cidade a outra Bem rápido Eu estou indo bem tranquilo Mas se você for Na velocidade mesmo Da rodovia Estou até um pouco abaixo É 100 Eu estou andando aqui Por volta de 80 Você faz Esse trajeto Aí em 15 minutos Então pra mim Isso é um privilégio É um privilégio Ah mas você Fala muita Não é nada É pra mim É um privilégio Porque eu Fazia uns trajetos Lá em São Paulo Lá em São Paulo Pra quem conhece Pra quem conhece Pra quem não conhece Você vai ficar sabendo Fazer um trajeto Aí da Zona Norte Né Mandar aqui Até a Zona Norte Zona Oeste Fica no limite Da Zona Norte Zona Oeste Até Pirituba Né Até Pirituba Ali A fronteira Da Pirituba Com o Freguesia do O E Eu fazia esse trajeto Aí levava Às vezes Meia hora Pessoal Pra fazer Quando o trânsito Tava Mais ou menos Se tivesse Um trânsito Mais Um fluxo Mais alto Aí era Mais demorado Ainda Tá Sem trânsito Assim Era 15 minutos Tudo Mas geralmente Sempre tem trânsito Né Então aí Eu faço Essas observações Né E tinha também Negócio Do Do rodízio No caso Eu tinha Carro com a Placa 6 Né Com a placa 6 O Prisma Era a placa 6 Então tinha o rodízio De quarta-feira Aí se eu quisesse Ir dentro do horário Do rodízio Eu tinha que ver Caminhos alternativos Então Nossa Pra mim É um privilégio Estar aqui no interior Peço ao Senhor Jesus Cristo Muito Que continue Nos privilegiando Meios Né Pra manter Aquilo que Que Deus Nos permite Ter Né Nos permite cuidar Né E Deus É bom demais Pessoal Tranquilo Vocês podem ver Que praticamente Não tem fluxo Né Na hora que eu vim A uns Ah Vamos dizer Uns 40 minutos Atrás Tinha Tava até Tinha até mais fluxo Do que está tendo agora Viu Acho que o pessoal Tem que trabalhar Né Olha aí Que beleza Né Grande Nossa Aquelas Aquelas Não sei se dá pra ver No vídeo Aquelas Bolas Ali Nos fios Ali Antes Eu não sabia O que que era Né É pra Sinalizar Né Como o fio Fica Fica muito alta Pra sinalizar Por conta de avião Né Avião tá passando Essas coisas Pra sinalizar o fio Né Eu não sabia Parece uma bola De basquete Né Há um tempo atrás Eu digo um tempo atrás Isso faz um tempo mesmo Né Vai fazer uns 8 anos Acredito eu Eles queriam Pedagiar Essa rodovia Essa rodovia Que é essa E o trecho De Franca Rifaina Da Cândido Portinari Né Eles queriam Pedagiar Aí o pessoal Fez manifestação E tudo Né E graças a Deus Não colocaram Pedagio Porque é muito Muito ruim Tá Tem gente que concorda Mas é ruim demais É ruim demais Ali na região De Ribeirão Preto É Pouca gente vai estar Vendo esse Esse vídeo ali Na região de Ribeirão Preto Pra quem mora Em qualquer cidade Ali É um pouco ruim Porque tem muita cidade Mas pra você Poder Se locomover De uma cidade Pra outra Você tem que pagar Pedágio Imagina a pessoa Que tem que fazer Esse trabalho Em outra cidade Então isso é ruim demais Graças a Deus A gente não tem Esse problema Aqui em Franca Não tem Né E eu espero Que não tenha Futuramente Eu espero né Essa rodovia aqui Ela é Ela não está No poder público Né Mas esse trecho Não é pedagiado Graças a Deus Tem muita gente Que Talvez Até me desculpa Tá Foi Foi Ensinado Tem aquela Aquela Coisa assim Ah Pra ter rodovia Boa Tem que ter Pedágio mesmo Olha pessoal Você vai me desculpar Eu aceito Sua opinião Né Que a gente tem que Não pode ser ignorante Né Mas eu Eu discordo disso Eu acredito Que não precisa De pedágio Pra ter rodovia boa Não precisa Ter pedágio Pra ter rodovia boa Eu acho que O que a gente Já paga Já paga Já Dá mais do que Suficiente Pra De recurso Né Se fosse bem Administrado Pra gente Ter rodovias Transitáveis Tá Transitáveis Bem pavimentada E tudo Com suporte Eu acho Que Eu acho Que tava Tá de bom Tamanho Né Agora pagar Mais Tem gente Que concorda Com esse negócio De pagar Mais Ah Tem que pagar Mesmo Pra ser bom Eu não concordo Com isso Não concordo Ó Pessoal Aqui a gente Já tá Em Franca Né A gente veio Conver 15 minutos Pessoal De vídeo Olha que eu rodei Na pracinha Lá Foi mais ou menos O tempo Que eu falei Pra vocês Né Se eu não tivesse Rodado lá Em patrocínio Lá Fazendo aquela Volta na praça Lá A gente tinha Chego aqui Em menos tempo E você que tá Aí comigo Até o final Comenta aí Até o final Foi proveitoso Esse vídeo Eu fico contente Né Poucas vezes Que eu falo isso E poucas vezes Quando eu falo Que alguém Comenta Né Tô andando Com os vidros Tudo fechado Aqui pessoal Foi bom Que o áudio Ficou melhor Né Tô sentindo Abafada Aqui Fui ver O vidro Tá fechado Não liguei O ar Porque ele tá Tá frio Né Agora a gente Vai entrar Aqui no Residencial Irineuzanete Que vocês Já estão Cansados De De tá vendo Né No bairro Irineuzanete Aqui Ok É isso aí pessoal Me despeço Aí de todos vocês Olha aí pessoal Que bonito O sol Nascendo Aí né Meio alaranjado De noite Fica meio Envermelhado Às vezes Um abraço A todos Fica todo mundo Na paz Do nosso Grandiosíssimo Senhor Jesus Cristo Graças a Deus Tchau 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 Tchau